Trava de alta é uma estratégia com opções recomendada quando o investidor acredita que a ação terá uma valorização limitada. A estratégia usa duas opções de compra para fixar uma faixa de preços que o investidor poderá ter lucro. O custo de uma trava de alta é menor que o custo de comprar apenas uma ação, logo te permite alavancagem. A trava de alta limita também a perda da estratégia, que fica limitada ao prêmio inicial pago. Agora vamos falar sobre os cenários do vencimento. Se o preço da ação estiver abaixo do preço de exercício mais baixo, o investidor perde o prêmio pago per estratégia. Se o preço da ação estiver entre os preços de exercício, o investidor poderá ter lucro. E por último, se a ação estiver acima do preço de exercício mais alto, o investidor terá o retorno máximo da estratégia. Gostou dessa estratégia? Procure de nossos assessores ou acesse produtos estruturados no nosso portal. E não esquece de me seguir no Instagram, hein? Até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho